Pra todas as mina firmeza Pra todos os que estão na peste Vai começar mais uma A Barra da Oeste E aí, a japa aqui começa, certo? DJ Vivência, quando você quiser soltar aquela base Não, ainda não, ainda não Só vai soltar o beat quando o geral levantar a mão Da hora, gostei da atitude Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Tem gente que tá lá em cima levantando a mão Por que você não pode levantar aqui? Levanta a mão Pronto, pronto, pronto E aí, DJ? Isso é batalha de rima Um ataca, outro responde A plateia quer o quê? Isso é batalha de rima Um ataca, outro responde A plateia quer o quê? Não, não, não tem problema Tá vendo na irmã do tio Eu tô rimando forte pra que ele Até com a Ravena De forma que eu vou falando, né, meu mano? Que agora eu falo que agora Nós já a batalha Pode falar que pode ter a ser a Ravena Só que eu continuo representando até Dandara Mas não tem problema, né, meu mano? Fazendo um freestyle eu vou te espancando Só que, mano, faço a rima Que cê tá ligado, né, meu mano? A disciplina De forma que agora eu vou mandando até o fim Mas sinceramente cê não vai evoluir Essa é a Ravena Então pode pá E aí pode pá Que agora eu vou te amassar Eu falei que tô representando até Dandara No free Mas não tem problema Dandara é qualquer pessoa E até mesmo até zumbi E aí, Ravena? Cê vai deixar essas ideias aí? Ah, ah Ah, ah, pode pá Aê Todo preto é zumbi Toda preta é Dandara E quando abre a boca A essência escancara E cê maldade Eu vou acabar com você Cê falou umas coisas Que eu vou ter que responder Cê falou que representa A Dandara no rap Dandara não faria Floatrap em cima Tipo um rap Mano Então pare pra repensar Cê maldade Sinceramente Eu vim pra te atacar Cê representa a Dandara Beleza Agora Você sabe que essa rima Aqui aflora Eu represento a Dandara Representa a Mãe Todas as minas Te batam Ainda leva sua argola Ela é bonita E eu queria uma igual Cê maldade Vou rimando Em cima do instrumental Mano Cê sabe que cê perde Vou te batendo agora Aqui Eu tô nesse flow Experte Experte Tanto faz E tanto fez Vou rimando agora E o verso já ecoa Barulho pra se ronde Legal, tudo da hora Tudo bacana Você pede para uma Pessa para outra Barulho que gostou Da cima da japa Barulhos para quem gostou Das rimas da Ravena Ravena 1 a 0 Nada está perdido Já acabou Tudo que vai Você nem geral Com a mão pra cima Você manda Levante a sua mão Na moral Geral mesmo Tchum Geral É aquela história Essa é a história De um anão Que dichababa Anodechaba Anodechaba Essa é a história De um anão Que dichababa Anodechaba Anodechaba Se bem que eu não tô esperando muita coisa de tu Porque o resumo dessa fita é que cê tomou no... Ah, tanto faz Vou rimando agora, tô pegando a visão Que eu vou mandando a rima, é sem limite Você fala muita coisa que seria me ganhar Só que primeiro tem que encaixar com o beat Mas encaixa com o beat, não é só pegar o BPM Encaixa é fechar o olho e ouvir o som Porque cê tá ligado que assim que a gente faz O beat, a musicalidade já nasce com o dom Ninguém pega o beat assim, só rima ali atropelando Você tem que entender que o bagulho é mais difícil Você vai deixar, cachorro, tá louco? O que que há? Ela já acabou, você vai deixar E aí? O que que há? Ela já acabou, você vai deixar Ela falou que na hora não iria fazer o fim Mas sinceramente, mano, eu vou te repetir Sabe por que ela não vai fazer o fim? Você corre, porque mano, eu que tô representando o meu corre Se é criança, você vai pegar Sinceramente, mano, agora eu vou te falar Queria, queria, minha gola, eu vou te falar Vendo, tá no treino, a baleia é sua Você vai até comprar Mano, essa mesma coisa eu vou até te explicando Que sinceramente, é no desenvolvimento Ela falou que não esperava nada de mim Ao contrário de você, eu não tenho desvelhecimento Mano, calma, que eu vou te bater Mas sinceramente, é que na disciplina É que sinceramente, é que na disciplina Tá se achando a bambambã, se achando a bandida Pão, 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 barulhos pra essa batalha, família Vamos lá, bandidos e bandidas Me escutem Sem mais delongas, barulhos para quem gostou Das irmãs da Ravena Barulhos para quem gostou das irmãs da Japa Ravena Japa Ravena para a próxima fase Barulhos pra Japa aí, família Sem maldade Japa, fala com nós, mano Mais vezes, sem maldade Da hora mesmo, parça